Chegando com novidades e informações para você sobre o cartão benefício dos aposentados, sobre o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, são novidades que você não pode perder, porque afinal, tem algumas pessoas já recebendo valores do novo cartão benefício, você já deve estar estreando, você fez o cadastro, você ainda não recebeu os valores, você ainda não recebeu os valores e você quer saber o que está acontecendo agora, você vai ficar para o final da fila, você vai ficar só para o mês que vem desses pagamentos, por isso que vai valer a pena você assistir esse vídeo, eu vou trazer os detalhes, vou falar sobre as regras desse pagamento, como funciona o processo de contratação para você receber o dinheiro da forma mais rápida, da forma mais segura, e o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, já tem banco cancelando, você sabia de tudo isso? Você não vai mais conseguir fazer o empréstimo do Auxílio Brasil? Se essas dúvidas estão na sua cabeça, você quer ficar mais tranquilo ou mais tranquila com informações de qualidade, informações de segurança, é nesse canal, que nesse vídeo, que você vai ver essas informações agora. Vamos falar sobre valores, vamos falar sobre o exato procedimento para você receber o dinheiro do cartão benefício, a última informação sobre o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, para você ter acesso a esses valores, ficar mais tranquilo, mais tranquilo e pagar as suas contas. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, e nesse canal, nessa família que é constituída de pessoas iguais a você, que querem saber das informações, que querem realmente escapar desse sistema financeiro, que quer sempre que você se endivide cada vez mais, que você que quer saber mais sobre as suas finanças, para você não perder dinheiro por falta de informação, já faz o que nem todo mundo está fazendo. Já se inscreve nesse canal, aperta o botãozinho vermelho que está aparecendo na sua tela, ativa o sininho de notificações, e assim você não perde nada do nosso conteúdo. Esse vídeo vai ser uma série de informações que eu vou começar agora, eu vou falar sobre o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, daqui a pouco, na sequência, já vou falar para os aposentados, do cartão benefício, vou explicar para você que está nessa ansiedade, está nessa angústia de receber os valores, quem sabe você viu o seu vizinho, ou alguém próximo de você, ou quem sabe você que já está comentando aí, que já recebeu os valores e você quer receber também, não se preocupa, você vai saber nesse vídeo aqui. Eu quero trazer uma informação e quero colocar na tela, primeiro nós vamos falar do Auxílio Brasil, mas não saia desse vídeo se você quer saber do cartão benefício também, que eu vou explicar para vocês, você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo, você vai ter um acesso, que eu vou deixar o link ali do ladinho, que vai estar fixado no comentário, para você ter o acesso ao cartão benefício da forma mais rápida e mais prática possível. Sobre o Auxílio Brasil, vamos começar falando do Auxílio Brasil, minha gente. Tem um banco já que começou a cancelar os pagamentos, e eu quero explicar para vocês o que é que significa tudo isso, e como vai ficar daqui para frente agora, se nós temos nova data. O Safra, o Banco Safra, ele colocou uma informação ali que diz assim, sobre o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, em razão das discussões jurídicas e regulatórias em andamento, informamos que as propostas e operações dessa natureza não poderão ser realizadas ou concluídas nesse momento, e para garantir a segurança jurídica e a proteção dos clientes, em especial as que encontram-se em andamento, no caso, principalmente pela ação direta de inconstitucionalidade, a ação de número 7223 do Supremo Tribunal, que questiona a validade da norma que autoriza a realização do empréstimo com pagamento através de descontos sobre o benefício do Auxílio Brasil. Então, existe uma insegurança muito grande e diz assim, nenhuma operação de crédito foi realizada em nome do cliente, ou seja, foi só uma pré-contratação do Auxílio Brasil, e o Auxílio Brasil não foi bloqueado pela safra financeira, e poderá ser livremente utilizado pelo seu titular, inclusive para a contratação em outras instituições, caso do seu interesse. Então, o Safra continuará acompanhando essas discussões sobre o tema, e contribuindo para uma sociedade mais justa, através do fomento ao crédito acessível e consciente. O que eu quero trazer agora para vocês, vou só finalizar essa explicação do Auxílio Brasil, e falar do cartão benefício, que muitas pessoas estão aqui perguntando dessa dúvida, e se você vai receber ou não. Então, o Auxílio Brasil vai ter novos bancos agora, que vão realmente disponibilizar esse novo pré-cadastro, e eu queria saber de você, você deixa o comentário registrado aqui, se você tem interesse no empréstimo Auxílio Brasil, em receber o dinheiro antes das outras pessoas. Tem uma previsão já agora, a próxima previsão do empréstimo Auxílio Brasil, é para o mês seguinte, agora no mês de outubro, e a gente vai disponibilizar também para as pessoas, um pré-cadastro para o Auxílio Brasil, para que as pessoas consigam fazer aí, uma pré-contratação, e entrem na fila antes do que as outras pessoas, que vai dar para fazer, mas eu queria que você registrasse, deixe o seu comentário registrado, porque o link nós temos disponível para o empréstimo Auxílio Brasil também, esse link está fixado, ele é do cartão benefício, que eu vou explicar agora na sequência, e do Auxílio Brasil, eu vou fixar depois, no primeiro comentário aqui embaixo, depois desse vídeo, de você vai poder conseguir fazer uma contratação em casa, de qualquer lugar do Brasil, para já ficar na fila, para receber o dinheiro do empréstimo do Auxílio Brasil, antes das outras pessoas, onde a taxa de juros, se continuar do jeito que está, a taxa de juros para o empréstimo Auxílio Brasil, vai ficar em torno de 4,9, e a parcela vai ser em 24 meses, R$160,00, liberando na sua conta do empréstimo consignado Auxílio Brasil, em torno de R$2.100,00 a R$2.200,00, para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, eu vou deixar o link depois, no primeiro comentário aqui, agora nós vamos falar para os aposentados, minha gente, vamos falar aí, desse cartão benefício, eu fiz uma enquete aqui, das pessoas que já conseguiram receber, das pessoas que já apareceu, na forda de pagamento, e, eu vou deixar isso tudo muito claro, gente, eu quero mandar um abraço, para as pessoas que estão registrando o comentário, que vem aqui acompanhando os nossos vídeos, que eu estou deixando muito claras as informações, mandar um abraço, para você que está registrando o comentário, eu vou responder algumas perguntas agora na sequência, mas eu queria que você apertasse o botão do like, você que está gostando desse vídeo aqui no YouTube, o pessoal lá do Facebook também, que curtir, vai aparecer o nome de vocês aqui na tela, e eu vou responder algumas perguntas, e vou explicar tudo o que está acontecendo agora já, sobre esse cartão benefício, essa necessidade grande, que você tem de receber os valores, e como você vai poder aí, realmente, receber da forma mais rápida, e mais barata possível, e as diferenças que tem também, porque algumas pessoas estão fazendo um procedimento muito errado, então prestem atenção agora, daqui a pouco eu já vou entrar nas perguntas aqui, tá bem gente? Vou mandar um abraço para vocês, e vou responder as perguntas, mas prestem atenção, que muita gente está perdendo dinheiro, por não saber dessa informação que eu passei aqui, e algumas pessoas não ouviram, o cartão benefício, ele foi um cartão novo, liberado pelo governo federal agora, para as pessoas conseguirem dinheiro, e poder fazer compras, ele não é obrigatório, vai pegar quem quer, a taxa de juros do cartão benefício é 3.1, e a taxa de juros do empréstimo normal é 2.1, então é importante você saber, que existe uma diferença de taxa de juros, entre o contrato normal e o cartão benefício, se você tem margem disponível, na sua estrada de pagamento, não vá sair pegando o cartão benefício, você precisa saber disso, porque a margem ali é mais barata, do empréstimo consignado normal, o dinheiro ainda está caindo mais rápido, para o empréstimo consignado normal, e é importante que você saiba, dessa diferença na taxa de juros, porque 1% ao mês, em um ano serão 12%, em dois anos serão 24%, então conforme vai passando os anos, 1% ele faz muita diferença, principalmente lá no final do contrato, e eu trago aqui as informações, para melhorar suas finanças, não adianta sair, dizendo pegue o cartão, tome cuidado, para não se endividar, pois agora o total comprometido dos aposentados, e pensionistas do INSS, beneficiários do BPC Luas, vai ser de 45%, quem tem representante legal, inicialmente agora consegue pegar o empréstimo consignado, ainda não está liberado os cartões, para representante legal, mas em breve vai liberar, então nós temos, para o aposentado, para o pensionista, e para o BPC Luas, que ainda não tem representante legal, é 45%, 35% do empréstimo normal, 5% do cartão consignado, aquele cartão que já existia, e 5% do cartão benefício, que é o novo cartão, então são um comprometimento de renda, meio alto, dá para se dizer, dá para ser considerado, que é quase a metade do salário, então tem que ter um pouquinho, de compromisso financeiro, para não se perder nas contas, mas eu quero saber, por que algumas pessoas, já receberam e outras não, e como eu posso fazer, para receber ainda mais rápido gente, então se você ainda não solicitou, o seu cartão, e quer solicitar agora, eu vou explicar ainda mais, sobre essa liberação, porque algumas pessoas, estão recebendo antes, você vai ter o link, que está aqui do ladinho, no comentário, é o link de forma automática, que você faz, de qualquer lugar do Brasil, na segurança da sua casa, você faz sozinho, essa solicitação, do cartão benefício, nesse link ali, você tira a sua foto, do seu rosto, é 100% seguro, e o dinheiro cai na sua conta, em pouco tempo, só que eu preciso explicar, uma coisa para você, sobre a fila de processamento, agora, que as pessoas estão falando, e eu preciso explicar aqui, desse grupo de pessoas, que vão ficar de fora, que não vão poder receber também, então é importante, que você acompanhe esse vídeo, e eu vou responder, algumas perguntas aqui, para as pessoas, que estão ao vivo já, olha só, a Chiara falou assim, João, o meu vizinho ontem, fez pelo PAN, da João Financeira, que é o link, que está aqui também, e já caiu na conta, eu fiz pelo BMG, dia 5, e ainda não caiu, e a minha folha virou, então são lotes, de processamento separados, a Chiara colocou ali também, e é importante você saber, depende do lugar, que você faz, onde você faz, você cai numa esteira, que não tem prioridade, ou seja, você fica lá, para o final da fila, algumas pessoas, que fizeram já, há um bom tempo, aqui na João Financeira, já começaram a receber, é preciso deixar claro também, sobre algumas pessoas, que ainda não receberam, e estão ficando apavoradas, esse processamento agora, que vai ser feito, aos poucos, para as pessoas, poderem receber, você não precisa se preocupar, você que está assistindo esse vídeo, vai poder receber os valores também, e quanto de dinheiro, e eu vou falar sobre o limite extra, então não saia desse vídeo, limite extra, que poucas pessoas, estão sabendo, que vai ter agora, para os aposentados, pensionistas, e BPC Loas, porque, talvez esse dinheiro, não vai chegar para você, e se você vai precisar, de mais dinheiro, e você quer saber, como conseguir também, me acompanhe nesse vídeo, que eu vou explicar para vocês também, vou responder também, algumas perguntas aqui, porque, eu estou explicando aqui, já todas as pessoas, o Morango colocou aqui no comentário, que fez o pré-cadastro, então esse link, que é um novo agora, para vocês, é o que faz de forma automática, quando você clicar ali, você vai fazer, todo esse direcionamento, você vai preencher os seus dados lá, o CPF, o seu nome, o seu telefone de contato, o seu e-mail, já vai partir para uma outra tela, que já vai capturar ali, os seus dados, seus documentos, já devem estar registrados lá, é só fazer uma selfie sua, já vai aí, ser direcionado, para receber o dinheiro, na sua conta, de forma simples, rápida e prática, João, quanto de dinheiro, as pessoas vão poder receber, e como vai funcionar, esse limite extra, é o que eu vou explicar agora, na sequência já, estou respondendo algumas perguntas, inclusive dos membros, que estão aqui também, tá, olha só, a Socorro disse assim, João, fui consultar a minha proposta, do cartão benefício, e está dando proposta inativa, então, provavelmente, precisa fazer de novo, a Dona Socorro, para fazer de novo, a proposta, está ali o link, é só refazer ali, o processo, clica no linkzinho azul, faz o processo de novo, para você poder receber o dinheiro, tá bem, se a Suelen falou, que ela fez o processo, e foi cancelado, provavelmente, quando a pessoa faz, se não faz, uma assinatura logo, do processo depois, porque, quando você faz o processo, recebe um link, quando você clicar nesse link, para fazer a sua foto, se não faz ali, o processo, em 24 horas, cancela a proposta, então, tem que fazer o processo, tem que fazer a verificação, da selfie, que é a foto do rosto, para poder receber os valores, tá bem, vamos responder aqui já, a Maria José, perguntou assim, João, o servidor, vai ter direito, ao cartão benefício, não, o servidor, não vai ter direito, e tem mais pessoas, que vão ficar de fora, que eu vou explicar aqui, já na sequência da live, então, não saia, e eu vou explicar, sobre o limite, extra, que as pessoas vão ter, é um dinheiro, que vai ajudar vocês, que se caso, esse do cartão, não chegou, você vai conseguir também, tá bem, deixa eu ver, quem mais está perguntando aqui, o Edwin, tenho que verificar, se eu, como está a minha proposta, que eu fiz, então, se você fez o procedimento, lá para a João Financeira, se tiver algum problema, a nossa equipe chama você, você pode ficar descansado, quando faz a contratação, com a João Financeira, tem pessoas que ficam, acompanhando o processo, você fez, está feito, está em boas mãos, a gente vai acompanhar, e vai avisar, se deu algum problema, na sua proposta, tá bem, vamos ver, quem mais está perguntando aqui, gente, pode mandar a sua pergunta, aproveita, e daqui a pouco, eu vou falar do limite, extra também, tá, o Nelson Ribeiro, colocou, fez uma colocação, muito importante, aqui no comentário, e é importante, que você registre o seu também, Nelson Ribeiro, disse assim, ó, que não aparece a margem, no meu benefício, gente, se você, que está aí do outro lado, está preocupado, ou está preocupado, olha como é bom, você está num lugar, que traz informações, com segurança, para você, e é da onde eu trago, as informações, para você ficar tranquilo, tranquilo, lá do Data Breve, que é o próprio órgão, que controla suas folhas de pagamento, eu tenho acesso, a essas informações, e ele me falou, exatamente, a essa frase, se para o beneficiário, ainda não está aparecendo, na folha de pagamento, quando fizer a sua contratação, vai aparecer, o cartão benefício, após a averbação, ou seja, você solicita, quando averbar, já aparece o seu cartão benefício, na sua folha de pagamento, se caso, você não solicitar o cartão benefício, só vai aparecer no outro mês, ah João, eu vou precisar, o link está aqui, para você fazer a solicitação, o linkzinho azul, que está fixado no comentário, você faz a solicitação, já aparece na sua folha, e já vai ser direcionado, para cair o dinheiro, na sua conta, está bem, a averbação, está sendo feita mesmo, se não aparece a margem, o Edwin colocou aqui, inclusive ele é membro, e os membros tem também, uma exclusividade aqui no canal, o empréstimo auxílio Brasil, a Cadigina, Cadigina Moreira, então o empréstimo auxílio Brasil, ainda não está sendo pago, nós temos link, depois, que vai estar fixado, separado, para a pré-solicitação, do auxílio Brasil, vai estar depois, dessa live, no link fixado lá, para fazer a solicitação, pois esse que está aqui, fixado, é só para o cartão benefício, está bem, vamos ver aqui, portabilidade, a João Financeira, não trabalha, a Marli, está nos agradecendo, ali já, que já caiu na conta dela, que fez pela João Financeira, muito obrigado, e a Kiara, falou assim, que a folha de pagamento, dela não virou, e a margem não apareceu, mesmo assim, pode cair o dinheiro, então não se preocupe, gente, então, só essa informação aí, para deixar você mais tranquilo, ou mais tranquila, já valeu a pena, para você deixar o like, nesse vídeo, me ajuda a compartilhar, gente, as pessoas têm que ter acesso, a essas informações também, tá bom? A Tereza Gato, falou que a dela, deu proposta recusada, então tem que ver, onde você fez, para explicar, porque a sua proposta, foi recusada, vamos ver quem mais tem aqui, que está colocando informações, vamos para a parte do limite extra, que eu vou explicar para vocês, vamos ver se tem mais perguntas, aproveita que eu estou aqui, respondendo todas as suas perguntas, a Gildânia Bezerra, perguntou assim, qual a idade máxima, para o aposentado, do cartão benefício, olha só que legal, essa informação aqui, que ela pediu, gente, muito obrigado, pela sua pergunta, Gildânia, assim, para o cartão benefício, de 22, até 73 anos de idade, consegue fazer, a contratação normal, o valor máximo, do cartão, que é, de R$ 1.100, até R$ 5.800, dependendo dos valores, pode chegar até R$ 9.000, do cartão benefício, e a idade máxima, é 79 anos, depois de 79 anos, não consegue mais fazer, porém, depois de 74 anos de idade, começa a reduzir, os valores, que a pessoa pode pegar, do cartão benefício, ok? Vamos ver, se tem mais perguntas aqui, João, quero o cartão de crédito, como faço? A Joyce Ramos perguntou, o link, para solicitar, está fixado aqui, esse linkzinho azul, você vai solicitar, de qualquer lugar do Brasil, na segurança da sua casa, você faz um passo a passo, que vai seguir ali, quando você clicar nesse link, e o dinheiro vai para a sua conta, e é importante salientar, as pessoas ficam preocupadas, pois, para sacar o dinheiro, desse cartão, que é o cartão benefício, não precisa esperar, esse cartão chegar na sua casa, o dinheiro você saca, com o mesmo cartão, que você possui, da sua conta, poupança, da sua conta corrente, e esse caso, você que possui, aí cartão magnético, você não tem conta corrente, nem conta poupança, eu sugiro, que você faça, uma conta poupança, de graça, para receber o dinheiro, com mais segurança, existe como pagar, se não tem conta, até existe, mas é viável, que você faça, uma conta poupança, porque é de graça, você não gasta dinheiro, para isso, e o dinheiro cai, com mais segurança, na sua conta, está bem? Daqui a pouco, eu já vou falar, do limite extra, para vocês, eu quero mandar, mais algumas respostas, aqui, olha só, bem importante, que eu vi aqui, que, a Love Maria, colocou assim, representante legal, BPC Luas, é bem importante, que o BPC Luas, está enfrentando, alguns problemas, pela demora, no cadastramento, pois é um pouco, mais complexo o processo, o representante legal, por enquanto, ele não tem acesso, ao cartão, mas ele pode fazer, o empréstimo consignado, sim, aí, para representante legal, tem que nos chamar, no WhatsApp, ok, que daí, é o 5 4 3 3 2 4 32 84, porque o representante legal, ele tem uma série, de documentos, que precisa, para fazer, esse empréstimo consignado, principalmente, se a pessoa, for representante legal, de uma pessoa de menor, é um pouco, mais complexo, mas se for, tutor nato, pai ou mãe, de uma pessoa, também, já tem, as documentações, necessárias, que a João Financeira, passa, vai dar, para fazer, esse empréstimo consignado, o grande problema, muitas vezes, é fazer, a liberação, do benefício, que as pessoas, não estão conseguindo, a João Financeira, consegue fazer, eu desbloqueio, também, mas é um processo, mais lento, por quê? Porque existe, uma demanda, muito grande, o Brasil inteiro, está chamando, a João Financeira, no WhatsApp, então, por isso, que o representante legal, ainda não tem, um link automático, para fazer esse, tem que fazer, no mano a mano, ou seja, um a um, então, a João Financeira, assim como qualquer outra, está com um pouco, de dificuldades, para conseguir atender, toda a demanda, de forma mais rápida, e mais fácil, o aposentado, o pensionista, e o BPC Luas, que não tem representante, e precisa do cartão benefício, quando ele clicar, nesse link, pode fazer, em casa, a sua solicitação, para receber o dinheiro, de forma mais rápida, e mais segura, com o link, que faz aqui, de forma automática, tá bem? O que significa, assinatura em análise, o Asis perguntou assim, significa, que está sendo analisado, o seu rosto, a sua biometria, para ver, se está tudo certo, para depois, o banco pagar, o seu contrato, tá bem? O Lucas, falou assim, que fez, já há um bom tempo, e está esperando o pagamento, fique tranquilo, que nessa semana, se tiver algum problema, com o seu pagamento, algo, a chão financeira, vai entrar em contato, e vai fazer os pagamentos, para você também, tá? A assinatura, está em análise, o Emerson, colocou aqui, quando está em análise, é porque tem alguma coisa, na biometria facial, ele está conferindo, se é realmente a pessoa, para evitar uma fraude, e depois, ele aprova a assinatura, e já paga o dinheiro, na conta, pode ficar tranquilo também, tá? O WhatsApp, a Maria Cecília, pediu para anotar, é o 5433243284, para chamar no WhatsApp, daí é para representante legal, porque o cartão benefício, é mais fácil, você clicar no link, está ali, para fazer de forma automática, tá bem? Daqui a pouco, vou falar já, da margem extra, aqui, do limite extra, para os aposentados, vamos ver, o que mais tem de perguntas, aqui, para mim, finalizar a live, ontem foi o nosso dia, o dia do gaúcho, o Jarder está colocando, aqui também, muito legal acompanhar vocês, a Maria dos Santos, colocou o meu dinheiro, já caiu, mas a margem não aparece, mas fica tranquila, Maria, eu fico agradecido pela confiança, na João Financeira, se o dinheiro já caiu na conta, a margem vai aparecer logo, na sua folha de pagamento, já como comprometido, e o melhor de tudo, se já caiu o dinheiro, ainda bem, obrigado pela sua preferência, pela João Financeira, o Madeon, fez uma pergunta, bem importante aqui, qual seria o valor, do cartão, um salário, libera em torno de 1160, para um salário mínimo, dois salários, já dobra o valor, vai para 2300, três salários, já vai para 3500, então depende do valor, que você recebe, vai ser o valor maior, e essa simulação automática, você pode fazer aqui, no link azulzinho, que está aqui do lado, você clica ali, você consegue ver o seu valor, que você vai receber, e o valor da parcela também, o Emerson, disse que está em análise, já expliquei para ele, porque que fica em análise, sobre o empréstimo, do Auxílio Brasil, aqui o link, vai estar depois fixado, para fazer uma contratação, também de forma automática, no link aqui embaixo, a Natália, a Emília, falou que é representante, e o meu filho é pensionista, vai dar para fazer, sem problema, entra em contato lá, através do WhatsApp, quando eu for representante legal, tutor, ou tutora, tem que ser através do WhatsApp, não dá para ser nesse link ali, tá, quero mandar um abraço, lá para a Jaciva, que está aqui comentando também, a Fátima perguntou, se a João Financeira, faz portabilidade, a João Financeira, ainda não trabalha, com a portabilidade, em breve vai fazer, mas por enquanto ainda não, tá bem, deixa eu ver, se tem mais alguma pergunta, vamos falar do limite extra, tá, ó, bem importante aqui, uma colocação, quem tem margem negativa, recebe o benefício, o cartão benefício, então, eu vejo problemas, nas pessoas, que tem a margem negativa, ok, e esse problema, ele já está sendo explicado, por algumas pessoas, quando tem a margem negativa, vai reduzir o cartão benefício, vai ter que ser feito um cálculo, o banco às vezes faz de forma automática, esse cálculo, quem tem margem negativa, pode ter problemas sim, e isso é importante, de salientar, obrigado pela sua colocação, no comentário ali, tá bem, vamos ver quem está mais aqui também, a Cássia da Cunha, falou assim, ó, bom dia, vocês também fazem o desbloqueio do INSS? Sim, a gente faz o desbloqueio do INSS, também, lá na João Financeiro, bom dia, João, eu não estou conseguindo falar com vocês, pelo WhatsApp, é bem interessante essa questão, e a gente precisa ser muito humilde, e direto, porque existe uma demanda muito grande, chamando no nosso WhatsApp, por isso que eu disponibilizei, já para vocês o link, para fazer de forma automática, e mais rápida, quando for cartão benefício, agora, quando for um empréstimo normal, se você for recém aposentado, ou recém pensionista, nós temos um outro link, que vai estar fixado também, aqui embaixo, no nosso comentário, aqui para você entrar em contato com nós, e é bem importante isso, que você cuide com o cartão benefício, só faça se você precisar, e se tiver margem disponível, faça a margem disponível, e não o cartão benefício, tá bem? Quero mandar um abraço aqui, já, para a Elza Pinheiro, disse que eu não estava falando com ela, aqui também, um abraço para a minha amiga Carmelita, que está sempre aqui nos assistindo também, a Caroline falou, que quer solicitar o empréstimo do Auxílio Brasil, vamos ver se a gente consegue, disponibilizar o link, produção, para o empréstimo do Auxílio Brasil, para fixar em conjunto, também, aqui no comentário, porque esse que está fixado aqui, é o do cartão benefício, na sequência agora, eu fixei já, e agradecer o Maicon aqui, que é Maicon Mãos de Tesouro, é o apelido dele aqui, porque ele é tão ligeiro, que ele só faz assim, e já aparece o link, então, nós temos dois links aqui, tá? O link do cartão benefício, e o link para o empréstimo do Auxílio Brasil, que as pessoas podem fazer, a solicitação ali, o do cartão benefício, já está pagando, é só solicitar, que já vai passar para a esteira de pagamento, e do Auxílio Brasil, a gente vai ficar já, nessa aguardo aí, de processamento, para as pessoas poderem receber, e a gente sabe que funciona assim, que o boi lerdo, bebe água suja, Então, vá já entrando na fila ali, para você conseguir receber os valores também, tá? O Tiago Nunes, falando aqui da nossa funcionária da Amanda, é muito responsável, pode ficar tranquilo, que a gente vai dando as devidas respostas, se tiver algum problema na sua contratação, o seu contrato, a gente vai avisando as pessoas também, e eu preciso falar também, sobre esses juros zeros do cartão, e na sequência já, sobre a margem extra também, tá? Vamos ver aqui, o Tiago disse que vai precisar desse dinheiro, até o dia 20, tá? Deixa eu ver aqui, fiz o compromisso dia 20, vai chegar, Tiagão, pode chegar, pode ter certeza aí, o mais tardar hoje ou amanhã, se o seu contrato, não tem nenhum problema, vai pagar para você também, tá bem? Quem já recebeu o dinheiro, o cartão vai demorar para chegar, possivelmente vai demorar para chegar um pouco o cartão, a dona Celda perguntou aqui, por quê? Porque vai ser um envio pelo correio, imagina, é o Brasil inteiro que está querendo receber o cartão, para poder receber em compras, né? Então, se prepara aí, que vai levar um certo tempo para chegar, com certeza, então, essa responsabilidade de enviar o cartão, não é da João Financeira, de enviar o dinheiro, a João Financeira faz o envio, mas o cartão, propriamente aquele cartão benefício, para fazer as compras depois, vai ser o banco, que vai mandar para o correio, e o correio faz a distribuição, nas residências de vocês, é importante aí, vocês cuidarem, para colocar o endereço correto, porque senão, você não vai receber o cartão benefício, tá bem? Queria pedir para você, que está assistindo, eu vou falar sobre o limite extra, e o juros zero do cartão, para você compartilhar esse vídeo, aqui eu vou falar o nome de algumas pessoas, que estão aqui nessa live, para as pessoas que vão compartilhar, escreve aqui no comentário, eu vou compartilhar, que eu vou falar o nome de vocês, vou falar esses dois últimos detalhes, da live aqui também, que vai ser importante aqui também, vocês, eu vou ver quem é que vai compartilhar, a Juscelia Martins, falou que ainda não conseguiu, é só clicar no link aqui, tá? vai dar tudo certo, Tiagão, fica tranquilo ali, que dia 27 do 7, você fez a contratação ali, já deve estar na fila de processamento, para pagar esse contrato, se tiver algum problema, eu vou pedir até para a equipe, eu vou botar esse nome lá, Lucas, é Tiago Nunes Silva, para conferir lá, que ele está sem uma resposta no WhatsApp, a gente vai ajudar ele, para ver se o contrato dele, já está disponível, tá bem? O Edwin está aqui, falou que vai compartilhar, nosso amigo também, deixa eu ver aqui, o Davi perguntou assim, se, quando saem os pagamentos líquidos, então já desde ontem, já começou os pagamentos, a fila de processamento, já está sendo efetivada, vamos ver quem mais, está compartilhando essa live aqui também, a Dona Maria Tereza, que está aqui também, falou que é lá do Alto Uruguai, do Mato Grosso, ela é membro aqui do canal, e ela vai receber logo, a Elza Pinheiro, falou que vai compartilhar, nossa amiga aqui também, muito obrigado, vamos ver aqui, o Marco disse assim, João, fiz a simulação, e não tem proposta, para o meu CPF, então você deve chamar no WhatsApp, Marco, é o 5433243284, ok? A Liderci Silvestre, falou que vai compartilhar lá também, vai dar um jeito aí, para compartilhar, muito obrigado, dois limites, para você saber, para fazer compras, se você, quando chegar o seu cartão, você quitar as suas compras no outro mês, você não vai pagar juros nenhum, para a parte de compras do cartão benefício, isso é importante, agora o limite extra, gente, isso aqui é muito legal, a João Financeira vai fazer uma disponibilização, de limite extra, para as pessoas que já receberam esse dinheiro, que já estão sem margem, que vão precisar de mais valores, e em breve, eu vou fazer esse lançamento aqui no canal, para todas aquelas pessoas que precisam desse dinheiro, então, se você que está aí, sabe que vai precisar de mais dinheiro, que quer umas condições boas para você, para a sua família, se inscreve nesse canal, que eu vou estar disponibilizando muitas novidades, para vocês aqui, em conjunto, A Lizeta, que está aqui, está sempre compartilhando as nossas lives, um abraço para ela também, a Norma perguntou aqui, se o Banro em Sul está fazendo, não, os bancos de rede, não estão fazendo cartão benefício, é só as empresas financeiras, e a João Financeira, tem um grande diferencial, que a João Financeira, sempre escolhe o banco, que está liberando mais rápido, o banco, que está liberando mais dinheiro, e o banco, que está liberando, com taxas de juros menores, por isso que é legal, se você está precisando, desse dinheiro do cartão, é só clicar no link, que está aqui, você vai fazer a sua solicitação, de qualquer lugar do Brasil, do cartão benefício, ou se for, do empréstimo do Auxílio Brasil, é só clicar no link correto, que está ali fixado, e você vai ser direcionado, combinado gente, eu vou trazer mais novidades, sobre valores, sobre informações, sempre aqui no canal, ao vivo, às 10 da manhã, às 13 horas, e às 18 e 30, eu quero dizer, que você que está assistindo, esse vídeo, é muito especial para mim, todas as vezes, eu dedico, o que eu tenho de melhor aqui, e o que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo, para trazer as informações para vocês, que Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família, e eu vejo vocês, nos próximos vídeos aqui do canal.